Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês? Gente, espero muito que sim, olham só, amores, me encontro aqui no calçadão Miguel Arraes e eu estou aqui na JL Moda Feminina, a organização aqui é Júnior e Júnior e Luzia trabalham com a grande variedade aqui no segmento Moda Feminina, tem vestidos, tem conjuntos, tem pro plus size, tem pro slim e também pro juvenil, gente vamos mostrar esse vídeo pra vocês, já vão deixando muito likezinho, deixando seu comentário compartilhando com os amigos, as amigas, a família e vamos que vamos ao vídeo e olham só, gente, aqui eu estou com Júnior e Luzia, boa noite Oi gente, vocês fazem envios pra todo o Brasil A partir de quantas peças? 10 peças A entrega em que? Excursões A partir de 10 peças o cliente pode escolher modelos Pode escolher modelos, pode escolher a montagem Olha que maravilha Várias variedades, o sireno, o rex, o canelado, o juvenil, várias variedades Olha que bom, né, então vou mostrar aqui pro pessoal E olham só, né, amiga, aqui vocês estão com novidades, né, lançamento No sireno, no lurex, no brilho que agora é tendência Olha que lindo, gente, e aqui, brilho que você estava procurando pro final de ano, aqui não vai faltar, né Olha o modelo no conjunto, no vestido Olha que lindo, ela vai ter os conjuntos, né, como vocês estão vendo Esse modelinho aqui tem um drapeadozinho nas laterais, né Olha que lindo, e ele fica de quanto, amigo, o conjuntinho? 17 reais, tanto o sire como o lurex Olha que baratex, gente, 16 reais, amiga Olha o vestidinho lurex aí, já pro final de ano, com bastante brilho Eu sei que muita gente tá procurando Várias cores Com variedades de cores, né E olha só, gente, tá muito linda Ela tem vários modelinhos com bastante cores maravilhosas E o siree, né, que não pode faltar agora já pro final de ano também, gente Olha que lindo ele em siree O siree dela é do bom, né, amiga? Do bom, vários modelinhos no siree também Tem o conjunto de saia de choque no siree Olha que lindo, e fica de quanto ele em siree? 17 reais também 17 reais apenas, gente Olha que lindo eles E o siree, ela tem variedade de cores, né? Cores e de modelo Tem ele assim, que tá muito em alta Ele tá lindo, né, amiga, esse? Muito lindo Vendendo bastante esse modelinho de corrente, drapeadozinho Olha que lindo, gente Olha esse modelo, perfeito Ele tem um drapeadozinho nas laterais, né? Tem o elásticozinho aqui Elásticozinho que deixa ele todo, ó, frangidinho, né? Muito lindo Variedade de cores Muitas cores lindas As cores do siree Olha, variedades, viu? Muitas cores, com tendência, né? E isso é muito preto, que o povo pede bastante E com certeza o preto que não pode faltar, né? Com certeza E essa parte aqui de cima, amiga? Canelado e siree também Sim Vários modelinhos de canelado Olha que lindo Aqui vai ter nessa parte de cima O de canelado fica de quanto? 10 reais Qualquer peça canelada Tanto conjunto como vestido Que baratexo, gente Apenas 10 reais E os tiros canelados Tem mais de 15 modelos canelados Eita, que bom Ela falou que tem mais de 15 modelos De vestidos, conjuntos, no canelado Mercadoria de altíssima qualidade E o bom aqui Porque a entrega dela é super garantida, viu, gente? Ela entrega bem certinha a mercadoria dela Olha esse modelinho, gente Como tá lindo Ele fica com drapeadozinho aqui na lateral E dá toda a diferença na peça, olha Muito lindos, viu? 10 reais o canelado 17 reais em lurex E no siree São mais de 15 modelos De vestidos, conjuntos Vai ter o plus size também Os queridinhos Que não pode faltar aqui Fica de quanto, amiga? 12 reais o plus size Eita, que barato Tem ele Esse modelo drapeado Tem ele assim Com a faixinha Ele fica com a faixinha do lado, né? E fica 12 reais 12 reais Tem o drapeado Desdorlhado Olha que lindo Ele fica com o modelinho drapeado, né? Nas laterais Tem ele básico E tem ele outro modelo também Tem 4 modelos de GG Muito bom São 4 modelos que ela falou no GG E apenas 12 reais 12 reais Esse aqui é um canelado, né? É o canelado Que é 10 reais também 10 reais Olha que baratinho, gente Só 10 reais Ela tem mais de 15 modelos no canelado, né? Esse conjuntinho juvenil Tem de short e tem de saia O conjuntinho Olha que lindo E o conjuntinho fica de quanto? 10 reais também O juvenil 10 reais, gente Conjunto juvenil Vestido, né? Todos no canelado Lindo Maravilhoso Perfeitos Olha só, gente As cores do canelado Olha quantas cores lindas Que ela tá aqui pra vocês Tá vendo? Que perfeição Maravilhoso No lurex também Ela falou que tá chegando Bastante novidades de cores E aqui já é outro modelinho, né? É sim Do plus size Tem esse outro modelo assim Olha que lindo Ele fica com esse detalhezinho aqui Na perna, né? Com lióis Fica lindo o vestido Muito lindo E tem ele básico Pra quem não gosta Trapeado Quem não gosta de faixinha Vai ter ele liso também Olha Que ele é o modelinho tubinho, né? É, tubinho O básico O básico Muita gente gosta dele básico Muito bom E esses daí São os plus size, né? Plus size De 12 reais, né? 12 reais 12 reais Bem baratinho O plus size, viu? Então aqui vai ter Peças a partir de 10 reais, né? Que são os canelados O que faz ele não fica sem levar Com certeza Aqui tem qualidade Preço baixo Direto da fábrica, né? Direto da fábrica Ela é fabricação própria Gente, eu vou mostrar aqui Pra vocês o WhatsApp Endereço do Bolts Porque vocês não perdem tempo, né? Porque a partir de 10 pecinhas Ela já faz o envio Olha que maravilha, né? Você pode estar escolhendo Os modelos Tamanhos Cores Ela mostra pra vocês Que vai ter disponíveis Então tá ótimo Olha só, gente E aqui tá o cartãozinho Com WhatsApp 819 9510 1032 819 9634 8918 Calçadão Setor Branco Rua D Banco 73 74 E 75 Então vocês que estão vindo aqui no Calçadão Venham fazer uma visita Você que comprar à distância Entre em contato E não percam mais tempo Vem comprar e chacar aí sua loja Então é isso, amores Curte, comenta, compartilha esse vídeo Deixa muito likezinho E até o próximo vídeo Tchau Tchau